E senhoras e senhores, hoje um convidado de altíssimo gato e elegância do primeiro escalão da Rede Globo de Televisão, aqui está ele, Henrique Castelho! Lindo! Lindo! Obrigado! E aí, senhor! Aí está ele. Não aguento mais, cara. Essa música? Ele que está pegando Maria Diniz. Maria Clara, Maria Diniz. Maria Clara, não é fraco não. Ele que está... Ele que o cara assiste a novela. A novela é boa. O cara tem aquele jipe caindo aos pedaços e pega a gostosa. Pega a gostosa. Você vê que dinheiro não é tudo. É verdade, bicho. Ele com aquele jipinho. Basta ter... Antes era o palmeiro. É só ter a peça. Era o palmeiro. Coisa que a gente não tem. Muito bem. Então, hoje, Henrique Castelli conversando com a gente aqui. Você vai ligar no 0800 111 109 e vai fazer a sua pergunta. Zé Fofinho. Oi, Hugo. Você gosta dele? Ele é lindo! É o gostoso. Ele é lindo. O gostoso. Gostoso. Zé, para com isso. Ele é gostoso, Zé? Gostoso. Quem ele é? O Marcio Garcia, que fica sacanhando, fala. Cadê o Hugo? O Hugo gostoso. O Marcio Garcia. Nós amo a dica desse passado. O José Fofinho. O Hugo. Ele está devolto. Estou feliz agora, Hugo. Você conseguiu. Conseguiu. Eu estou feliz que eu consegui meu emprego, bicho, nessa novela. Que se não tivesse essa novela... Conseguiu. Não, me fala assim, pô. É difícil. Se não fosse essa novela, eu estava lascado. Você estava desempregado? Estava, cara. Minha cachorra internada gastando 3 mil reais lá por mês. Porra, internada não há estentar a cachorra, né? Porra, puta vida. 3 contas por mês um cachorro, bicho. Você veio estrada. Mas nem eu gasto com médico isso. Quando é cachorra, o cachorro sabe bem a cachorra. Ah, bom, é isso. Agora, você explicou. Muito bem. Você hoje é o cara número 1 da novela. É o number 1. É o cara número 1 da novela. É o 10. É o pegador. É o cara que está pegando. Conseguiu dormir com a Maria Clara. Depois de acompanhar, né? Conseguiu. Dormiu. Dormiu com ela. Foi na insistência ali. Dormiu. Você viu a cena? Eu vi. Gostou, né? Gostei. Você era hippie na novela? Mandou bem. É o hippie chique, né? É um hippie. É um hippie com uma certa categoria. Não é um hippie. É, o hippie é a que usa as roupas mais caras. Aqueles hippie de boi sucanga lá. Não, deu um hippie. A gente foi pra blusa, a gente foi fazer um laboratório, eu olhava lá, eu olhava os hippies, eu falei, caramba, sabe o que vai ser? Aí eu chegava no figurino no dia da prova de roupa, eu falei, não, não é igual. Eu falei assim, não, põe essas roupas que eu vi lá. E você já sabe o que vai acontecer com você na novela? Vai ficar... Não sabe, né? Não. Eu sei que em junho termina o meu contrato. E aí o cachorro, os três? O cachorro vai pro saco, né? Ainda bem que a última prestação cabe em junho. Como é que é na Globo? O cara tem contrato assim... Tem uns que tem contrato vitalício. Eu fiz... Olha, eu fiz cinco trabalhos na Globo, cinco, seis trabalhos. Eu nunca tive contrato direto. Os meus contratos foram sempre por obra. E até que foram bons pra mim, porque cada contrato que você faz, você renegocia o seu contrato. Então é bom que você dá um aumento de salário. Se você tem um contrato direto por quatro anos, às vezes você tem um aumento de sindicato. Então, às vezes, não compensa. E você fica, além de você ficar preso ali, não poder, de repente, viajar ou fazer um filme. Uma peça. Entendi. Mas a novela agora deu uma projeção que você nunca... Acho que você nunca teve na carreira, né? Você fez o que? Ilda Furacão. Que desinferno. Eu era o homem samambaia. Inclusive, vocês copiaram de mim. A mulher samambaia. O que mais que ele fez? Eu era o homem samambaia no Ilda Furacão. Na verdade, eu fiz um elenco de apoio, foi onde eu comecei. Eu tinha feito o teste pra fazer a minissérie junto com... Até com o Tiago Lacerda. O teste da farinha. O teste da farinha. Isso, é. Era o teste do sofá, mas como você falou, não tinha sofá, foi no tapete mesmo. E mesmo assim, eu não peguei. Por isso que eu falei, não faça o teste do sofá, que isso é enganação. A pessoa vai lá, te pega e não te dá nada em troca. Muito bem. Brincadeira. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro Henrique. Tá, hoje tá excitadíssimo. Ele tá. A voz engrossou. Não, não é. Ele vai dar pro Henrique, hoje é fácil. Já levou pra tomar café lá embaixo. Hoje ele vai dar já, mostrar via bisnaga. O cara é uma celebridade, né, parceiro? Isso é verdade. E no elenco da novela existem várias mulheres gostosas, certo? Não, não tem. Tipo Débora, Débora, Déborinha, Déborinha Seuco. Déborinha, intimidada. Déborinha Seuco. Amigão, amigão. É. A Juliana Paz, várias mulheres. Aquela gatinha que era gordinha e ficou magrinha. Juliana. Que noche. Deus me livre. Já fiz par romântico com ela. Ah, é? Você sabe quem já pegou a Débora Seuco? O Bola. Quando? Na época do Caldeirão. Bola. Pegou? Pegou. Eu vi. Bola? Eu vi. Pegou pelo braço e pegou até o... Não, não. Peguei pelas pernas. Débora Seuco. Lá no... Quando a gente fazia aqueles negócios de praia. Lá no Camorim. Camorim. Pega o Falcão. Lá no Camorim. Galã, pessoal. Isso é verdade. Estou falando para você. Isso é verdade. Eu perco o Falcão, eu sou bonito. Sou o Henrique Castelli. Predador. Aqui a Débora Seuco tem um péssimo gosto. Tem. Vamos usar a miséria. Pegar o Falcão, pelo amor de Deus. Ah, o cara fez o filme O Predador. Não, e daí? Era o Predador, é. Não dá para entender esse gosto da mulherada. Ah, mas não é. Isso aí é para se perfazer. Para falar que está com o famoso. Não é isso. Não é isso. Para ir no show de graça, é. Não, isso ela não precisa. É, para ir no show de graça. Não tem justificativa. Tatuou o nome no pé. No pé. Na sola, né? Você está dizendo? Não, é do lado. Do lado. Falcão? No pé de mesa. Amor é eterna, Falcão. Pelo amor de Deus. Eu vou contar uma história. Verdade. Eu vou contar uma história para você. É um fim do mundo. Eu acredito até a hora que acabe. Enfim, eu acho. É o efeito uma hora passa. Que seja eterno quanto duro. Ainda bem que tem raio laser hoje em dia, né? Para tirar do pé o escrito. É igual a outra lá, como é que é a cantora. Teve que arrancar o pé fora. Ah, mas você arranca o maçarico depois. Deve que passar o maçarico na pele. O Denis Carvalho estava sacaneando a Débora. Falou que no personagem dela ele ia escrever todos os nomes dos personagens. O personagem do Inácio, a Darlene ia tatuar. Inácio, o Paulo César. Inácio. Fazer um gibi no corpo. Muito bem. Ceará, você que é um ator. Eu. É ator, é verdade. Você que está no nível do Henrique Castelli. Você que tem DRT. Não, eu estou lendo aqui na pauta. Nem botar a culpa na pauta, não. Não, vai. Porque ele falou que o Tiago Lacerda é queima e você queima também. É verdade? Não. Os dois queimam, é isso? O Leão. Cada um, sem problema, né? No caso do Tiago, não sei se ele, no meu... É, mas eu não estou dizendo. O Leão Lobo que falou, não está na pauta. É, é verdade. O Leão Lobo, na verdade, ensinou que... Vou contar a história agora, o que aconteceu mesmo. Que ele, na época que eu fazia Esplendor, que era uma novela de direção de núcleo do Wolf Maia. Fazer o Dino. Fazer o... Aí... O Zé viu tudo. O Zé viu tudo, bicho. E ele disse que eu recebi uma proposta para fazer a G Magazine, que mentira, nunca recebi proposta nenhuma. E que eu queria aceitar para comprar uma moto. Uma moto importada, que não sei o quê. Eu nunca tive moto. E aí ele falou assim, não, não aceita a proposta não, que eu te dou aqui o cheque do quanto custa a moto. Opa! Te dou o cheque, não sei o quê, blá blá blá. Quem falou isso? O Leão Lobo contando. E aí com o barulhinho da caixa registradora, blá, dava o dinheiro, não sei o quê, insinuando que teria um caso, enfim. E você vai e agora ele está lá, né? Ô, Leão, dá para mim o cheque, velho. Você vai colocar o Leão no pau? O Leão gosta da segunda vara. Eu não vou colocar porque ele gosta. O processo do Leão. Eu não vou mandar ele tomar cerveja porque ele gosta. Não, mas não é uma gente boa. É, uma gente boa. É, na audiência eu nem olhei para a cara dele, mas também. Não, você ficou bravo com ele, está bravo com ele. Teve audiência já. Eu só queria 20 minutos numa sala sozinha, reservada. Mas você... Para conversar com ele. O Leão, é mesmo? Ah, mas não pode. Não, não pode. Teve audiência tudo. Teve, já teve. Deu cinco pontos. Deu cinco pontos. Ele deu cinco pontos. Ele deu cinco que eu saiba, depois deu umas dez. Deu cinco pontos. É. Ele está dando ponto. Deu ponto. Ponto. Mas você sabe que tem um monte de cara da Globo que processa o Neolobo. Monte. Não está acostumado, né? E é só homens, você percebeu? Ele só mexe com homens, ele não mexe com mulheres. Não, mas é a profissão dele. O negócio dele é esse. É homem. Mas é a profissão dele. Ele tem que ir lá e tem que ir. Ele tem que dar uma notícia. Dá notícia. Dá uma furo. Também acho. Esse negócio de boiola. Ai, ai. Sim, senhor. Sim, senhor. Fala, fala. Fala um por vez. Não, eu queria saber se é verdade. Você tem que botar um aplique no cabelo para fazer o personagem. Eu botei e tive que tirar, cara. E quase fiquei careca. Quase fiquei igual com a Arioca. Você gostou da minha careca, maluco? Está bonita, né? Está brilhosa, né? Vou te falar quem gostou da sua careca. Vou fazer igual você fez com o Alexandre Frota aqui. No final do programa eu vou contar quem gostou da careca do Carioca. O Frota agora está saindo em filme pornográfico. Demais. Você faria ou não? Um segundo já. Eu faço os privados, né? Mas eu não... Reservado. Você filma? Mas você faria? Se a grana fosse boa? Não. Não faria? Não. É meio pesado, né? Tem que ter a cara de pau, né? Eu estava lendo na internet o que ele vai fazer agora com o cara. O Frota? É, ele está louco, cara. Imagina, já não fez. Já fez, ele fez fotos, né? Dando beijinho. Não, disse que ele vai ter uma cena lá que vai ter um cara no meio da cena. O cara cutucando ele? Não sei, brother. Eu li isso na internet sábado. Eu li um pedaço do filme que eu achei. Ele ficava gritando. Só ouviu, vai. 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 Aí vai. Eu falei, o que é isso? Como é que? Atenção. Aí vai mais forte. As cenas de sexo. Aí essa parte é maravilhosa. Vai, vai, calma. Atenção você vai ouvir com exclusividade. Aí vai. Aí mais forte. Acaricia-se bastante aí. Aí com força agora. Aí. Aí cachorra. Aí. Mais forte. Aí demais. Aí chega, chega. Deve ser o filme do Frota. Você imagina o espetáculo que deve ser. Ele com aquela interpretação dele. Aí vai. A casa dos artistas. Vai, eu vou ter. Ele foi sem camisinha. Será? Bom, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou tocar uma música. O Henry trouxe aqui um CD de zoeira. CD de zoeira. É. É um CD de zoeira que daqui a pouquinho a gente vai ouvir. Mas da banda dele? Não. Já não tem banda ainda. Não. Ele canta. Ele vai cantar. Boa, boa, boa. Ué, como você não canta? Não canta. Tá aqui na pauta. É igual a de Raul Seix. Raul Seix. Toca violão e canta. Eu tô sem voz até. Raul Seix. A gente põe um playbã aqui do Raul. O tio canta Raul Seix. Canta com o mendigo. Canta comigo, o mendigo? Eu não sei. Raul Seix. Eu cantor. Hoje uma amiga da Colômbia voltou. Ele não sabe. Sai, sai a outra. Eu não sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Essa é aquela do... Mamãe, não quero ser... Não, essa eu não gosto muito. Mas não quero ser prefeito. Eu gosto da outra, que ele joga pipoca pros macacos. Ouro de tolo. Isso, coro de tolo. Ouro de tolo. Eu queria ser rico pra poder ir do loja da pipoca aos macacos. Eu queria ser, moleque. Eu queria ser, moleque. Eu queria ser, moleque. Eu queria ser, moleque. É. Verdade. Daqui a pouco eu vou tocar pra você, mendigo. Vai tocar pra mim? Eu vou sair do estúdio. Melhor, é. Toca pra mim aquela lado. Vocês estão bem... Bem zegados. É, eu não sabe. Prancel. Eu sou. Essas piadinhas de tocar, bicho. É tão antigo. Comigo é direto, né? Que isso, cara? Raul Seixas. Homenagem a Amy Castelli nessa programação. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou um dito cidadão respeitável. Ganho quatro mil cruzeiros por mês. Tem que dar a voz, né? Consegui agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida. Como artista de vista feliz porque consegui comprar um corcelo. 73. Que merda. O de vista alegre e satisfeito por morar em Panela. Ele tá de tempo assado fora por dois anos aqui na cidade maravilhosa. Maravilhoso. Não é você. É isso. O de vista sorrinho e orgulhoso por ter finalmente pensado. Porque ele só sabe a parte do macaco. Ele acha. Vamos ouvir a música, pô. Vamos ouvir a música. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis. Mas confesso, até espalhado, que eu estou decepcionado. Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu lhe pergunto, e daí? Eu tenho opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aqui comparado. Eu quero ir assim. Viva os mendigos! Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Muito bem. Especial Raul Z. Já soube. Daqui a pouquinho... Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Pânico. Ao vivo hoje, Henrique Castelli. Muito bem. Os esquizofrênicos estão de volta. Henrique Castelli trouxe a sua coleção de CDs. E hoje um especial Henrique Castelli de celebridade. Camisa de Vênus. Isso é ótimo. Isso é ótimo. É boa música, né? Eu fui para o Jardim. 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 Tem um show do Marcelo, é a volta do Camisa de Vênus em São Paulo, eu tenho uma fita em casa com um amigo meu no Rio de Janeiro, o ACM, fazia um show com o ACM, o velho, o Marcelo que chamava ele de ACM inclusive, fez um show com ele em Jandaia do Sul, sabe onde fica? Não, nem eu, Jandaia do Sul é Santa Catarina, é lá pra baixo, não é Santa Catarina? É Santa Catarina, e a boate foi fazer o show com o cara, ninguém conhecia o Camisa de Vênus, falava assim, o que é isso, esse cara não vai dar ninguém, o dono da boate nunca ouviu falar, aí Marcelo López chegou, o cara falou, não vai vir ninguém, lotou a boate com 1.200 pessoas na boate, aí chegou o dono da boate no final do espetáculo lá, chegou no camarim, o Marcelo López lá no cantinho, de óculos escuros no canto dele, ele chegou, o dono da boate olhou e falou, esse cara é estranho, ele chegou perto do cara e falou, você tem algum problema ou você é assim mesmo? Perguntou pro Marcelo, ele olhou pra cima e falou, as duas alternativas estão corretas. Muito bem. Completamente lelê. Muito bem. Mais perguntas? Tem mais uma pergunta. Olha, o Zé tá excitado isso. Eu não vou pra ouvinte. Quem que você acha que matou o Lineu, Vasconcelos? Eu não sei quem matou, mas sei quem comeu o Lineu. O Lineu queima. O Lineu queima. O Lineu queima. Opa. Queima o Lineu? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem comeu o Lineu? Quem comeu o Lineu? Cara, o Lineu. Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta aqui que tá na pauta também. Você ralou muito pra chegar na Globo lá, né? Ralou. Trabalhar em bares. Ralei um pouco, cenouros. Você é de onde? Cara, eu sou de São Bernardo do Campo. São Bernardo. Maravilhoso. 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 Acabou na GM. Não, não mora mal. São Bernardo é legal. Luz. Vila Domingo, várias gatas. O Lula é de lá. Ele mora no Rio, né? O Lula. Agora eu moro no Rio há sete anos. Eu me mudei de lá porque eu também tava sem... Não tinha o que fazer em São Bernardo. Eu falei, eu vou embora. Minha mãe falou, você tem que ir embora. Minha filha, eu tenho que tomar um rumo. Pintou um curso de teatro no Rio de Janeiro que dava o registro, que o nosso Ceará também tem. Graças a Deus. O que você fez pra conseguir o teu registro? Muito tempo de estrada. Eu era caminhoneiro. Só uma piada. E aí, um ano de curso, eu consegui o registro e aí eu ia voltar pra São Paulo, mas aí acabei insistindo. Enfim, fui ficando, fui fazendo testes. Muitos testes, reprovado pra caramba. Até que me chamaram pra fazer aquela história da Iuda Furacão, que ficou entre eu e o Tiago Lacerda pra fazer o personagem do Aramel. A gente fez o teste lá em mais de 200 pessoas e aí o Tiago acabou fazendo e eu fui chamado pra fazer lá o Homem-Salmão Baio. Você sabe que nós, nós, lindos, você sabe que nós somos lindos. Nós lindos, as pessoas têm preconceito, elas têm muita inveja. Então é muito mais difícil, eu acho, que pra nós lindos, fazer sucesso na televisão do que os feios. Você nos concorda, Bona? Eu concordo com você. A gente tem muito preconceito. Não, esses caras só dão certo porque são bonitinhos. Entendeu? Mais um rostinho bonito na TV. Você vê lá aquele Matheus Nastergalha, isso? Pô, o cara é horroroso. Ele é um bom ator. Mas o cara é talentoso. Mas o Nego só gosta de Nego feio. Porque tem inveja da gente. E o cara nunca tinha feito novela, Matheus. Né, foi a primeira novela. Você sente isso, hein? Eu sinto, mas eu acho que a televisão precisa dos dois. Você sente que precisa do feio e do bonito. É engraçadinho, né? Mas é graça, hein? Você arrista ele, né? Ele tá impulsado. Ele tá gozado hoje. Eu tô sentindo que ele tá gozado. Eu até vou até ficar mais um pouco longe, porque ele tá muito gozado. Você tem o telefone do Tom Cavalcante? Você tem o telefone do Tom? O kill dele. O kill dele. O kill. E aproveitando o balde, que parque você tem uma namorada misteriosa nos Estados Unidos que ninguém conhece, diz que não existe? Não é, cara. Eu namorei duas meninas que eu namorava, as duas foram embora. Pra fora do país. Então eu tô meio traumatizado nessa história, cara. Geralmente o cara bonita... Então agora eu tô aqui, assim, porque... Não, mas você tá pegando quem você quer. Eu tô aqui pro que der e vier e especialmente pro que vier e der. Muito bem. As mulheres quiserem beijo técnico, podem fazer a fila. Escove os dentes antes. Mestre Fiola, né? Pega a senha. Mestre Fiola. Mestre Fiola. Mestre Fiola. Quem vai fazer o beijo técnico aqui? Mestre Fiola. Mestre Fiola. Porque eu escuto o programa e vejo sempre quando vem um ator, vocês perguntam, vai ter essa pergunta, sempre pergunto essa história do beijo técnico. Então a gente vai mostrar aqui hoje ao vivo. É bom que nós estamos almoçando no refeitório. Muito bem. A faxineira não conta que ela já foi. A Doninez. A Doninez já beijou. Não, vem a Doninez. Alô. Oi. Quem fala? É a Milaine. Ó as mulheres. Milaine. Milaine, sabe quem está aqui praticamente no meu colinho? Ô, delícia. Henrique Castelli. Aquele maravilhoso. Exatamente. Gostoso. Eu queria perguntar pra ele o seguinte, quantos anos ele tem? 26. 26? 26. E é solteiro? Ó o papinho da velha. É choteiro. Ó a maldice. E você tem quantos anos? Quantos anos você tem? Eu? É. 37. Puta. A Doninez já tá são caco aqui. Ah, a Malu tem 37 anos, a Malu Mário. A Malu é conservada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, tá. Não tá não, desculpa. Ô, Zé Fofinho. Oi. Você tava doidão domingo, hein? Putz. Por quê? Ah, porque você dançou com aquela Britney lá, que tá louco, hein? Você viu? Você tava num rebolado lá. Tá, ela tá gostosa a Britney. Ô, Campina, você vai fazer a pergunta pro Henrique ou vai ficar nesse papo? Eu só queria saber a idade. Não, outra coisa. Débora Seco acabou com o cara lá do Rafa. Rafa. Quem falou? Quem falou? Não, hoje de manhã tava tocando, falando aí no rádio. Mentira. É, que ela é muito ciumenta. Mentira, mentira. Que não deixa a ação chegar em perto, não deixa o jornalista entrar no camarim. E aí terminaram. Ela é ciumenta, a bola? Não, o meu foi rápido. Eu não sei. Ah, foi só uma... Agora vou usar a perna de borracha. Mas tem ciúme do Falcão. Deixa eu mandar um beijão aí pro Henrique. Eu e minha filha gostamos muito dele. E se ele faria de novo voltar pra Malhação? É, eu costumo dizer que eu não posso perder meu emprego de jeito nenhum. Então se me chamarem pra voltar pra Malhação, até vale a pena ver de novo, eu tô topando. Vambora. Tá certo. Alô? Alô? Quem fala? É o Leandro. Pois não, Leandro. Queria fazer uma pergunta aí pro Castelli. Manda. Qual vai ser a próxima vítima dele na novela? Boa, boa. Boa. Eu também tô curioso pra saber, porque com a Maria Clara acho difícil o Hugo terminar, né? Não sei, a gente tava propondo ali um swing, uma troca de casal. Me chama que eu vou. E o Marcos Palmeira tá com a Lavina Vlasac, né? Pô, bacana, hein? De repente ele vai terminar com ela. E aí sobra a Lavina ali meio perdida. Sobra na sua pata, tá? E aí sobra ali. Entendeu? Quem que pega essa mulher? Que é uma chala maravilhosa lá na goleira. Fala pra mim. Passa a foto. A Lavina? Passa a fita aí, telefone. Diretor, é algum diretor. Lógico, né? Lógico, tá tudo na mão de diretor. Pô, ela acabou de sair de uma novela, já entrou na outra, Bralha. Na cola. Tem algum diretor com o tupo. Lógico. Como é que rola isso, Bralha? Diretor. Acabou de sair da novela, ela bebaça lá da novela, virou a gostosinha que entrou na novela. Mas tem curso de diretor. Chamado, Bralha. E pra pegar duas, é diretor de núcleo ainda. Pra duas novelas seguidas. Muito bem. Ouvintes, alô, Jovem Pan. Vocês querem saber muito, né? Posso. Ele tá aqui pra isso mesmo. Alô, então. Alô, Jovem Pan. Alô? Quem é? É a Vanessa do Guarajá. Olá, Vanessa. Sabe quem tá aqui hoje? Sei. Manda um beijo pro Henrique Castelli. Manda um beijo pra você também. Tá bom. Pergunta. E eu queria perguntar, quando ele dá um beijo técnico na Malu, se já aconteceu de dar um beijo mesmo? Se dá uma escorregada. Se a língua entra. A língua dá uma escorregada? É. Olha, com a Malu eu fiz uma cena de beijo mesmo e não escorregou, não. Nem poderia, né? Senão, ali é arriscado. Mas com a Juliana Silveira na malhação, às vezes acontecia, porque todo dia tinha a cena de beijo e você ali, né? Às vezes esquece. Mas você pede desculpa ou você finge que nada aconteceu? É, finge que nada aconteceu. Dá de mim. Dá de mim. Essa Juliana Silveira é bacana. Eu posso homenagear a Tony Bellotto? Tony é nosso amigo. Eu conheço Tony há 20 anos e Tony também é um... Vou dar uma homenagem. Tony! Chifronézio! Beleza, um abraço, Tony. Toro Beloto. Não é Toro Beloto, é Tony. Não, o Tony é um casal bacana. São. É um casal bacana. Ele não tem ciúmes. Fale, Tony. Alô, quem é? Sou eu, Carmelo. Carmelo, não estamos atendendo. Rio de Janeiro não, hein? Não sou eu em Janeiro não, eu tô em Tocantins. Não tem problema. Tocantins é aqui pra estar índio. Tá onde? Deixa eu fazer uma pergunta pro Hugo. Manda. Vai falar? Vai. Teve um aí, eu esqueci o nome do cara, que fez um papel aí, uma época aí de viado, teve que beijar outro. Se ele já fez, ou tem coragem pra fazer, se botar ele pra beijar um. O Santoro? O Santoro beijou no filme, né? O Santoro beijou. Você tinha coragem de beijar um malandro? Cara, não tenho problema nenhum. Pagando bem. Eu não, beijo no carinho. Ah, vai. Tica, vai, Tica. Vamos falar, pagando bem. Jovem Pan? Oi. Quem é? É a Márcia. Olá, Márcia de ordem. Oi. Ah, sua palácia não vai desligar? Não. Não. Não? Eu sou de Praia Grande. Praia Grande. Mora mal! Mora mal! Parece a empregada do Condovil. Ai, que delícia falar com vocês. Puxa vida. Faça a pergunta para Henrique Castelo. Ah, eu quero saber se ele sabe tocar violão mesmo. Eu toco violão e outras coisas também. Órgão, piano, calma. Ai, que delícia. Eu toco piano e sax. Tá bom? E flauta. E flauta. Falsa? Ele me chamou de falsa? Flauta! Flauta! Flauta, jegue! Ah, flauta. Eu tô longe, não tô conseguindo escutar. É, é o mar que entra, nossa salmoura entra no ouvido. Vocês estão excitados hoje com a presença de Henrique Castelo. Eu sinto isso. Depois fala que só eu. Depois fala que o Zé Fofinho. É só eu que assisto nove anos que gosto. Esses caras tão loucos aqui, ó. O bola tá impossível. Meu, graças a Deus, nem chance dele me dar uma carcada eu tenho, porque é feio do jeito que eu sou, gordo. Alô. Jovem Pan? É... Eu queria fazer uma pergunta com ele. Olha as mulheres hoje. Só mulher. É impressionante. Pois não. É... Ele tem namorada? Já falou. Já falou. Já falou. Você não tá ouvindo, né? Tá ouvindo. Não. Eu tava assim. Tava nada. Mais um. Minha barbina. Tava nada. Não tava, não. É, eu queria perguntar pra ele se ele, é... Depois que é cada novela, se ele vai fazer teatro, alguma coisa. Não, não. Ele vai fazer um curso de mecânica. Ele vai virar mecânico de avião. Larga a mão de 604. Toma, bola. Você acabou de me citar. A pergunta que a Infeliz faz. Deixa ela também. Ele vai abrir um açougue de carne argentina. Mas eu acho que você é lindão, bola. Obrigado. Deixa a minha barbina... Você tá bem, milho. Meu nome é água. Muito obrigado. Meu nome é água da batana. Ele é lindo. O Henry é bonito mesmo. Lindo, lindo, lindo mesmo. Tá bom, minha barbina. Você vai fazer uma peça. Ele vai aparecer aqui pra piracicá. Já falou. Pera aí, minha barbina. Pera aí um pouquinho, o pamonha. Pera aí. Pelo pamonha. Pelo pamonha. Pelo pamonha. Pelo pamonha. Pelo pamonha. Pra fazer peça. Eu até agora já tive convite pra fazer peça, mas é difícil fazer porque a gente tá sempre fazendo uma novela atrás da outra e é complicado. Os diretores não liberam, né? Seria bem conversado. Se liberar também. Eu não posso falar nada. Tem algum que libera, entendeu? Se o diretor liberar, você fica fazendo novela o ano todo, a vida toda. Não, 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 não. Você tem pergunta? Eu pergunto. Espera um pouquinho só. Calma, senão você vai botar um ovo aí. Você fica muito pensa. Vai. Vai pensar. Pera aí, gente. Abaixa o fogo do feijão, senão vai queimar. Oi. Faz a pergunta. Fazer a pergunta? Isso. Não, não. Você é de onde? Eu? Você é de Praia Grande. Praia Grande. É a mesma? É. Então vai pro inferno. Vai te catar. Vai, vai. Alô. Estátua de manjá. Alô, Emílio? Oi, quem é? Oi, tudo bem? É Renata. Renata de onde? De Interlagos. Interlagos. Oi. Enri Castelli tá aqui hoje, o cara número um da novela. Não, primeiro eu quero falar uma coisa. Esse cara é muito gostoso. Meninão. É sério, nossa, eu nem sei que pergunta fazer direito. É mesmo. Dá um filho aqui na rádio. O que você queria fazer com ele? Vem aqui na rádio, faz pessoalmente. Ah, sério? É que eu vou, hein? Você é bonita? Eu sou, sou morena, alta. Qual é a tua altura? A altura é 1,68m. Ó, dá pra ficar o copo de cembeira. Quanto você pesa? Tô pesando 59. Peso uma cabrita. Ai, cara, do reciclo. Para, Ceará. Ai, eu vou ter ignorante, Ceará. Tá cara grosso. Você se acha, você é bonitinha, ó. Eu ia falar de você. Você é uma gatinha. Mas é brincadeira. Mas é brincadeira. Oi, Emílio. Deixa eu falar. Você vai fazer a pergunta. Emílio, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Vai fazer a pergunta? Tá, eu vou fazer uma pergunta. Mas deixa eu falar uma coisa rapidinho. Sabe o que acontece? A gente traz um cara da Globo aqui. O cara é difícil. O cara tá trabalhando, fazendo a novela. Aí ele vem. Ele fica decepcionado. Aí não vem mais ninguém no programa. Viu de cometa. A gente tem que trazer a capa da Sexy, G Magazine, essas porcarinhas que vem sempre. Moisés do Big Brother? Isso. Você entendeu? Agora proibir os Big Brother. Não pode, não pode mais. Você conhece o Boninho? Conheço. Conheço a Magalhães. A Magalhães eu conheço mais meu amigo lá do Big Brother. Proibiu lá. Proibiu? Não pode vir? Falando de Big Brother, Emílio, deixa eu perguntar pra ele se ele... O que ele acha desse pessoal aí que sai do Big Brother? Ele já fica se achando ator, não estudou pra fazer nada disso. Eu, por exemplo, eu quero fazer teatro, né? Aí eu fico indignada com essas bonitinhas aí, tipo a Sabrina, que fica se achando aí. Tá aí, Big Brother já acha que é artista, não é forçaria nenhuma. Imagina, o defensor, né? Queria saber o que ele acha dessa... Mas a Sabrina é bonitinha, né? Pessoal, é. Só bonitinha, mas ideia na cabeça, só chiquinha. Eu também vou defender a Sabrina, com todo o respeito, mas... E se ela tá falando isso, não deve ser bonitinha. Você vai dizer, ó, como é que você é bonitinha? Como é que você acha? Ah, eu sou. Pela voz já vi. Eu sou, tipo, gatona, né? Lógico, não vou pôr. Ah, mas... Mas o que vale é o interior, né? É, também, mas o que... O que vale é que tá por dentro, então tem que virar do avesso alguma coisa. Se a pessoa é feia, você já fala... Ah, não, não quero saber dele. Mas é hipocrisia dizer que você não olha pra aparência. Todo mundo olha. É verdade. Lógico, né? Muito bem. Fizou horrível, de repente, pra você. Ô, Emílio, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Não. Tchau. Tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta aqui, de bote, de bote, de pinamonhangaba. Emílio, pergunta pra ele se ele catou alguma garota quando ele trabalhou na Malhação. Não, não. Ô, pá, Juliana Silveira, assim, tipo, bacana. Só figuração. É mesmo. Só figuração? Fora nunca pegou lá. Fala sério, vai. Tô sem moral. Não precisa dizer quem é. Já pegou lá, bacana. Você sabe quem é, né? Ah, quem? É o cara da outra novela. Ah, o cara? Ah, tá. Não, não. Mas, lógico que pegou. Eu saí numa época com a Mariana Rai. Mariana Rai. Que você conhece. Eu conheço. Conheço, né? Conheço. Mas não na época da Malhação, eu saí antes com ela. Mandou? Não. Ali eu vou te falar, a coisa boa do projeto é que ele afastar. Então sempre tem que dar carona pra alguém. Tem umas muitas. A carona do diabo. Aí que o bicho pega. Pega. O meu problema é me dar mal, porque eu moro perto, mas às vezes eu finjo que eu moro lá. Ah, você mora aonde? Eu moro no Leme. Ah, vou passar do lado. Aí vai, não dá a volta. Pega a minha amarela, volta. Muito bem. Vou tocar mais uma música, daqui a pouquinho a gente volta. Beijo técnico. Beijo técnico. Ai, ai, ai. E Henrique Castelli. Olha essa música do meu programa, viu? Clodovil. Olha, gente, hoje vamos usar a receita maravilhosa do programa. Vamos conversar com a pessoa maravilhosa, viu, amor? Henrique Castelli hoje sentando comigo. Ai, que delícia. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Tamo de volta para todo o Brasil. Esse é o Pânico na Rede Jovem Pan. E hoje, Henrique Castelli ao vivo nessa programação. Muito bem. Henrique nos trouxe aqui um CD com gravações de coisas antigas. Certo. Coisas que até... Do arco da velha. Olha, por exemplo, mendigo o tempo que ele era humilde. Eu falei do tempo que era humilde. É, olha aqui, ó. Hoje em dia é carro com DVD. É, lasqueiro, hein? Olha isso, ó. Olha o mendigo no início, ó. Quer ver? Que passei, pisei. Olha o mendigo como era no início, ó. Cara, baixou na internet. Que o corpo faz. A aula perdoa. Tanta solidão. Olha, velho. Quase que louco, cê. Vou falar que é amor. Cê lembra, mendigo? É o maior cara. Cê é, né? Agora, cê vêem. Backstreet Boys. Backstreet Boys. Backstreet Boys é gay. Muito boa. Vou te dizer. Quando os caras do Backstreet Boys é gay morri. Ó. Isso é da internet, né? É, a qualidade tá boa. Beleza. Ah, ó. Ele gravou da rádio isso aí. Ó. Não, velho. Seu balde, lembra? Seu balde. Seu balde. Seu balde. Seu balde. Nossa, olha. Ó, gente, cara. Ó, gente. Seu... O CD do pânico. Lembra? Veio. Ó. Acordo. 96. Acordo todo dia, sempre na sua companhia. Se for pra construção, como eu vou, meu garajão. Muito bem, Tô. O que mais temos aí? Vamos ver, o que é o CD? O Aguinho. O Aguinho. Tô balde. Essa é muito boa. Melô do Obreiro. Melô do... Ah. Ih, Marmal. O programa do Raul. Quanta coisa. Finalmente revela. Como? Foi que o roqueiro se converteu. Se eu uso terno e camisa com gravata, calça prega bem passada, é que me converterão. Eu fui no culto do domingo e vi o pastor jogando bingo e gastando todo o meu dinheiro. Lembra disso? Lembra? Essa é muito boa. Essa aí eu mostro pra uma família de alívio. Vamos tocar. Mano, eu tô sonho. Uitai. Previas, idiota. Já falei de ser a casinha. Deixa eu ver. Essa é a melhor. Essa é a melhor. Ao mesmo. Ao mesmo. Ao mesmo. Ao mesmo. Vamos conhecer agora o nosso participante. Ao mesmo. Olha só. Quase que tá chegando aqui. Ué, esqueci de fazer aquela velha. Ao mesmo. Muito bem. Muito bem. Olha só. A gente tá chegando aqui agora. Muito bem. Henrique Castelli aqui ao vivo nessa programação. E nós temos aqui, acredite se quiser, no telefone, Sabrina Sato. Ah, ligou. Ah, não quero nem falar. Ligou com o envio. Eu não pusei. Alô? Oi, Sabrina. Oi, Emílio. Oi, gente. Onde você está agora, Sabrina? Eu tô aqui em Guarantã do Norte. Ela foi em Guarantã atender um cliente. Ah, eu tô aí, Emílio. É que paga lá, paga um bem, né? Tá com a OZ. A OZ que me contratou. O que você vai fazer aí? Ela é dona do... Ela tá inaugurando o centro de eventos. Ela é o marido dela. Então. É Cerrado Centro de Eventos. Não, sem jabá. É do lado do Xingu. E eu vim pra inauguração. Muito bem. E você... Ah, eu queria estar aí, ver o Henrique Castelli. É, se quiser estaria aqui. Muito bem. Ele está aí mesmo? Não, é o irmão dele. Não, é o espírito. É o Sufósia dele. Põe uma coisa, Henrique. Tô falando, é meia hora. Ai! É o que é que não pega? Agora que eu consegui pegar na Sky. Muito bem. Levanta, Cristo. Pega na Sky. Muito bem. Por que você não vai aí amanhã também? Quando é que você vai estar aqui? Amanhã. Amanhã. Não, mas amanhã não dá. Amanhã não dá. Eu vou voltar. Eu vou voltar pra te ver. Só pra te ver. Deixa eu te contar. Eu cheguei aqui, né? Aí eu sei que a gente tem que ter uma mulherada aqui. Tava todo mundo falando de você. No café da manhã, logo já, de cara. De cara? Nossa senhora, hein? Tem uma mulher aqui que ia falar com você. Eu tinha muita história pra contar de você do Big Brother. Porque eu já fui visitar lá por trás das câmeras. Não sei se você já foi. Sim, Bruno. Mas eu já fui. Já vi ali o banheiro. Já vi as câmeras. Já sei das histórias dos câmeras ali por trás. Por trás. Sempre por trás. Sempre por trás. Cuidado com o homem que vem de trás. Eu sei. Então você tinha que estar aqui pra te contar. Muito bem, Sabrina. Você ligou, disse que tinha uma revelação do Henry. Revelação? Ué. Ela nem sabe. Carioca, o que você me falou? Ela, você falou. Tem uma quente pra contar do Henry. Ah, é. Eu sei uma coisa que eu li numa entrevista dele. Ela leu numa revista. Ele é viciado em sexo. Opa! Tá sentado de lado. Ele vai de lado, assim. Eu li na revista aí. Pá, é um vício bom, não é? Ele e o Michael Douglas. Antes de gravar, tem que ficar... Cadê o Henry? Tá no banheiro. Amanhã vai ter pônico? Amanhã vai ter pônico, senhora. Então tá bom, eu vou chegar às 10h30 da manhã. Oxe, mano. O que que... Vamos buscar no aeroporto. O seu brito, o seu brito. O seu brito vai lá. Oi, amigo. Oi, amor da minha vinda. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Então tá bom. O que mais você precisa? O arroz quer falar com o Emílio. Quem? A Rose quer falar com ele. Não, quem é Rose? A Rose. Quem é Rose? Beijo, gente. Tchau. Vai, fica tal. Muito bem. Rose, Rose. É a velha. Alô? Quem é? Rose. Que Rose? Eu lá sei quem é Rose. Guarantando Norte. Estou falando de Guarantando Norte. Ah, muito bem. Você poderia me falar uma coisa, uma curiosidade? Cachê. Qual o cachê da Sabrina? É o cachê da Sabrina. Olha, ela é bem carinha, viu? É, né? Fala quanto. Não, ela é bem carinha. Não posso falar. Pode, pode. A gente pode. Olha, é o seguinte, estou querendo contratar o Henrique. Quer contratar o Henrique? Isso. Eu sou barato. O meu você pode pagar em 10 vezes. Mas é para fazer o quê? Tudo bem, a gente negocia. Qual é o quê que tem que fazer? Só ir aí? É, o quê que você faz? O Emílio é empresário, vai. Nem te conto o que ele faz. Vamos conversar, vamos manter um diálogo, senão a gente não fica papo de louco. Você quer contratá-lo para quê? Olha, nós temos um centro de eventos e uma vez por mês nós fazemos boate aqui na cidade. Boa. Então foi, a Sabrina veio agora para a inauguração. Certo. Então é uma boate e ela vai e fica uma estátua. É. Não, não, ela vai e dança, dá autógrafo, o que mais ela faz. Você vai ver o azar que vai dar, você levou a Sabrina de cara, você viu que a Gaviões caiu, né? Essa boate vai dar um incêndio igual o Taitila, que morreu uns 300 dentro da boate. Essa Sabrina dá um azar filha da mãe. Muito bem. E você quer contratar o Henrique? Nada, super, quer que a gente já vendi mil ingressos antecipados. Vendeu muito. 300 vão para o saco. Muito bem, agora você quer levar o Henrique? Isso. Muito bem, como é que ela faz para contratá-lo, Henrique? Bom, telefones para contato. É, eu vou deixar o meu telefone. Não, 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 o seu não, ele vai deixar o dele. Nota o dele aí. Você liga... Nota o dele, velho. Você liga para o 2484-3860 e fala com o Maurinho Ponei. Mas é Rio de Janeiro ou não é? Rio de Janeiro, é Mato Grosso. Não, o Jag, o telefone dele é do Rio de Janeiro. Espera aí, não fala assim, ela não está entendendo. É um empresário, pô. Espera aí, o telefone dele é Rio de Janeiro, 21... 21-2484-3860. Muito bem. Ai, Sérgio. Anotou? Você anotou? Não, pega um carvão. Puts. Ó, então muito obrigado, tá? Ok, obrigada a você. Um beijo para você, boa sorte aí na boate. Ok, obrigada. Tchau, querido. Tchau, velho. Vou te contar, viu? Alô. A velha surda. Oi, pois não? É a Amanda. Deus me livre. Eu ia falar da Amanda. Amanda, oi. Eu queria falar, eu sou fã da Amanda. Ah, obrigada. Você é muito bonito. Aí eu pensei que você ia falar, eu não sou de você. Não, não, não. Você é da Globo, a gente não pode falar nada da minha. Não, mas eu gosto de você, eu sou fã mesmo. Ah, obrigada. Eu queria saber se é verdade que, não sei se, eu acabei de chegar, então talvez vocês até falaram dessa informação, né? Mas é verdade que você ia posar nu para a GE? Já falou. Já falou. Já falou, tonta. Ah, eu não estava em casa, na terapia. Então, vai para a terapia de novo. Não. Você está precisando muito. Não estou mais. Deus, menino. A minha médica disse que eu estou boa agora. Está boa. Está boa, pai, para o manicômio. Está pronta. Espera aí, deixa ela falar com o Henry. Amanda, eu estou fazendo terapia por quê, Amanda? Eu sou doente. Do quê? Estou doente por quê? Depressão. É, eu estou depressivo. 17 anos. 17 anos. Muito bem. Você não tem pergunta, Amanda? Não, eu queria falar do bagulho da moto. Que moto? Ah, do Leão Longo. É da GE. Ele já falou. Então, era mentira isso? É, era mentira. Sério? Eu acreditava. Está vendo? Ele está sendo processado. Está sendo... Vai ter que pagar uma indenização agora. Ah, que interessante. Baratinha. Barata. Coisa leve. Coisa leve. Então, meu, vocês voltaria para a malhação? Já falou também. Ela estava ouvindo. Não é possível. Ela sabe todas as perguntas. Já falou. Ô, Tadalô. Só isso? Cala a boca, Carlos. Só isso ou não? Ai, amor. Eu vou te contar. Isso aqui é o início do fim. Alô? É. Jovem Pan? Eu vou morrer feliz. Jovem Pan, quem fala? Vou feliz. Cecília. Pois não, Cecília. Henrique Castelli está aqui no pano. É, irmão. Ai, eu quero dizer que ele é lindo. Porque eu também sou de São Bernardo do Campo. E o São Bernardo está precisando da beleza dele aqui. Ah. Mas eu estou sempre aí. Estou sempre em São Bernardo. Adoro voltar para a minha cidade, ver meus amigos. Na Jurubatuba. Na Jurubatuba. Andei muito na Jurubatuba. Não, Jurubatuba é luxo. No Marechal. Puti-fruti na Jurubatuba. Fui muito. Conhece a Abacos? Puti-a Abacos? Conheço. Conheço. Não sou a Abaco, mas conheço outras. Sabrina não está aqui. Conheço muito. Quase que você conhece. É, eu vou falar onde você ia também, viu? Alô, João Bahamas. Alô, João Bahamas. Sucesso. Alô. Alô. Quem fala? É a Bruna. Pois não, Bruna. Tem pergunta? É, eu gostaria de primeiro mandar um beijo para Henrique Castelli. E eu sou de Jacareí. Eu queria saber, assim, quando que ele vai vir para cá fazer uma festa, algum evento, alguma coisa assim. Do próximo eclipse. Amanhã. Muito bem. Pronto, já foi. Alô, já vem embora? Boa tarde. Boa tarde. Quem é? Renato de Santos. Olá, eu preciso de uma companheira. Peraí, deixa eu lhe falar. Repita amarelo, por favor. Pois não, Renato. É. Abaixa o radinho, querido. Abaixa o radinho, chora. Abaixa. Você sabe a sensação que o convidado aí teve quando ela fez o parto na Maréa Clávia, viu aquela aranha dela lá. Vai, Chica, tal, parabéns. Alô. Oi. Jovem Pan, quem fala? Shirley, de Belo Horizonte. Pois não, Shirley. Tudo bem? Tudo bom. Eu queria fazer uma pergunta para o Henrique. Ele é assim, ele é pouco tempo na televisão, né? Quanto tempo você está? Eu estou há cinco anos. Cinco anos. Pois é, o que ele está achando de contracenar com uma belíssima atriz, uma grande atriz, que é a Malu Madi. Bom, sempre me perguntam isso, eu acho que é maravilhoso a gente ter a oportunidade de contracenar com gente já experiente e já consagrada na televisão, porque te ajuda e te alavanca sempre para o melhor. É muito melhor você ter alguém, e solidária, como é a Malu comigo, e me ajuda, e me dá toques, é ótimo. Toque. Eu sei, eu sei. Ela já olhou para mim. Ela dá uma palpada. Ela já olha para o Ceará, eu falo e olha para o Ceará. Ele acha que sou um pantologista, né? Para dar toque nele. Mas é isso. É ótimo. Beleza. Oi, Mílio. Oi, querida. Dia 14 de maio, agora é meu aniversário. Vou chamar ele para fazer a minha festa. Opa! Saiu pelado, de dentro do bolo. Quanto é a hora! Parabéns. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Do evento. Alô. Alô. Os caras estão muito engraçadinhos hoje, está impossível esse programa. Ah, todo mundo gosta. Alô, hein, Zé? Alô? É. Pois não. Fala, Mílio. É o Moldock, de Cubatão. Até a Sabrina ligou. Ei! Alô. Puxa a saca. Você não vai ver quem eu, né? Pode falar. É o seguinte, queria fazer a figura para ele encarcele. Pois não. É, eu queria saber se ele já assistiu o filme da Cleo Brandão, o que ela achou. Da Cleo Pires, quer dizer. Cleo Brandão. Cleo Brandão. Era aquela apresentadora da tarde. Pô, eu errei, não posso errar. É a poluição de Cubatão que mata a pessoa. Vai, Cleo. Não tem que errar, eu errei. Vai. A Cleo Pires. É, da Cleo Pires. Eu não vi. Eu beijo ali. Eu beijo ali. Eu beijo ali. Eu beijo ela, hein. Filha do Alexandre Pires. É, isso é. Não, eu não vi o filme ainda. Ficar entre nós era lindinha, viu? Ela é sensacional. Ela trabalha junto comigo lá no mesmo escritório. Ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas eu sei que falam muito bem dela. Enfim, eu não vi o filme ainda. Vou trazer ela aqui na rádio. Isso. Juntos, eu e ela. Vamos ligar pra ela? Vamos. Ela tá em L.A. Ué, em Los Angeles não tem telefone. Lá não tem telefone, ela se comunica com o tambor. Em Los Angeles não tem. Acho que a mulher vai atender a gente em L.A. É tudo L.A. Oi, quem é? Oi, é Liliane do Rio de Janeiro. Pois não, Liliane. Oi. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Fala aí, Carioca. Ah, Rio de Janeiro nós não estamos atendendo. Não estamos atendendo hoje. Ah, por quê? Eu quero mais a mais. Fala do Calainho. Ah, pô. Tá aqui mais acontentando. Ah, não tem jeito. Eles queimaram o filme. Alô, Jovem Pan. E o... Jovem Pan. Eu gostaria de falar com o Henrique. Quem é? É Adel. De onde? Porto Alegre, bairro dela vista. Oh, pô. Porto Alegre. Adoro, porra. Isso. Ele tá por aí? Ele tá aqui no meu fórum. Foi embora, Jair. Ah, poderia ser no meu, né? Não, você no meu. Oi, Henrique. Alô. Oi. Tudo bem contigo, Tchê? Tudo bem. Tudo bem, Guria? Tudo bem? Oi. Escuta, até que horas tu vai ficar aqui em Porto? Aonde? Em Porto Alegre? Até as 5 da tarde. Até as 5 horas. Isso. Sai a 5? Não. Mas eu posso ficar até um pouco mais. É? Eu queria te convidar pra jantar. Oi? Aonde? Pra comer. Qual restaurante? Não, tu vai ser a sobremesa. Eu? E você é o prato principal? Já pensou com um pouquinho de chantilly? Fica muito 10. Boa, Jair. Você tá bem tarada, hein, Tchê? Até quantos anos? Não, tô brincando. Até quantos anos? Não, é sério mesmo. Você tá com muitos compromissos agora de tarde? Não, não. Não, eu queria te mostrar alguma coisa da cidade, não sei se tu já conhece bem. Sofazão. Sofazão. Grutazão é o que é. Boa. A Grutazone naquela avenida dos Farrapos. Eu acho que o sofazão é muito grande, uma poltroninha fica melhor. Isso, tá muito engraçadinho também. Vai de catálogo. Um abraço, Marcelo Antônio. Muito bem. Então agora... Tá lá em Porto Alegre. Tá, o Antônio tava lá. Como é que foi a repercussão na Globo, esse negócio do Antônio? Caramba, eu... O pessoal ficou meio chocado lá, né, cara? O Globo tá tentando dar uma aliviada, assim, pra não... A gente não sabe direito da história ainda, né? Mas acho que a Globo... Até o próprio jornal O Globo não botou muita coisa pra não... Tentar abafar um pouco isso até ele... Não queimar a imagem dele, né? Não queimar e... É. Pra ele voltar e se explicar, né? Pra ver o que aconteceu, porque ele tá filmando em Porto Alegre, então... Ele tem que ouvir a versão dele, ver o que realmente aconteceu. Eu acho que todo mundo tá falando muita coisa, eu acho que o ideal é tentar... Não ficar falando muito sobre isso. Não ficar culpando ninguém antes. O próprio, eu vi na televisão, gente falando da criança que ele adotou e criticando, eu sei o que, eu acho que isso não tem nada a ver. Isso pra ele se explicar e ver realmente o que aconteceu. Mas onde tem fumaça... Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazê-la para o beijo técnico, Dona Inês. Vai ter amanhã? Dona Inês. Vai beijar o... Isso que é a cor... Mas eu vou beijar, ninguém vai ver. Cadê a câmera? Aí, ó. Só tem quatro. Vai passar aonde? Vai passar aqui, né? É, onde você quiser, quer que passe aonde? Onde você quiser. Podemos passar no Fantástico. Já tá passando ao vivo na internet, já. A internet tá ao vivo. Então agora, Dona Inês. Ai, ai, ai. Uma salva de palmas para Dona Inês! E como diminuir a luz um pouquinho assim? E ela tem a manha, porque ela já beijou... Como é que a gente chama? Luide. Luide Barritelli. Oi, Dona Inês. Olá. Um selinho. Tudo bem, Dona Inês? Tudo bem. Olha, ela vem com a boca molhada. Pera aí, calma. Dona Inês, pera aí, calma. Dona Inês, pera aí, deixa ela falar. Deixa ela falar. Dona Inês, a senhora sabe o que é um beijo técnico. O que é um beijo técnico? É um beijo na boca. Ô, lasqueiro, ó. Ela vai pegar, ela vai estuprar o tiozinho. Ela tá tarada, né? Quem a senhora já beijou? Quem a senhora fez um beijo técnico? Luiz Barritelli. Luiz? Quem? Ize Barritelli. Ize. Ize. Pera aí. Pessoal, ela tá nervosa, calma, pô. Luiz Barritelli. Quem? Pô, Rubinho Barritelli. Não. Rubinho Barritelli. Não, não é Rubinho. O primeiro nome. Quem que é? É o Luiz. Ize. Luiz. Luiz Barritelli. Barritelli. E foi bom um beijo técnico. Foi muito bom. E a senhora conhece, evidentemente... Muito claro, é o Ovo da novela. O Lasqueiro, hein, Luiz? O Ovo, acho muito dele, porque ele ajuda a Maria Clara. Exatamente. E agora vai ajudar a senhora. A senhora acha ele o mais bonito... Vai me ajudar muito. A senhora acha ele o mais bonito da novela? Ah, acha o mais... Ou Palmeira? Não. Deus me... O que a senhora acha da orelha do Palmeira? A senhora já deu um bisu na orelha? Na zoreba dele. O sucareiro. Não. Ainda não ouvi, não. Não olhei, não. Então nota a orelha do Ovo. É imensão. Presta atenção, parece o Dumbo. Ele é conhecido como... Fusquinha. De porta aberta. Muito bem. Então agora, Dona Inês. Nossa. Evidentemente o Henrique Castelli está aqui e vai fazer uma cena. Então, vai ter que ter uma música, um pouco de baixa luz. Baixa luz. Baixa luz. Baixa luz. Aí tá bom. Baixa luz. Baixa luz. Olha, eu não acredito. Meu Deus do céu. Lá está. Não. Ele não vai fazer uma massagem. Para relaxar, tá certo. Não. Tá tremendo. Beijo no pescoço. Olha. Ô, Tony. Olha aí. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tô beijando a orelha. Ai, tá feio no vermelho. O que é que é isso? Calma, gente. Calma. Tira o óculos. Tira o óculos. Tira o óculos, Dona Inês. Olha a catarata. Agora levanta. Levanta. Agora vai. Agora vai. Não vai. Ela vai direto, Dona Inês. Não, não, não. Olha. Olha isso. Para, bicho. Para, meu. Olha, Dona Inês. Olha, ela tá com a perna bamba. Dá uma olhadinha. Devolve a dentadura dela. Olha, ela tá caindo, Dona Inês. Segura ela, bicho. Olha, saiu correndo. Ela tá beijando. Volta aqui, ó. Pera aí, Dona Inês. Ela tá beijando. Pera aí, Dona Inês. Vem aqui. Vamos, Dona Inês. Ela beija todo mundo, bicho. Caraca, o tal do Henrique. Olha a festa que estão fazendo, velho. Deus. Mas foi o malho, tipo. Vocês pediam. Não, mas você teve a manha, velho. Não, eu beijar mesmo. Agora vocês que aguentem. Olha isso, gente. A gente quase matou a véia, coitadinha. Olha, tem. Eu não abri a mão. Tem que dar um cachê pro cara. Tem, tem que dar um dinheiro pra eles. Só posso agradecer. Muito legal você ter vindo. Parabéns. Parabéns mesmo pelo seu trabalho lá. Pelo seu esforço que você contou aqui. E aí, Dona Inês? Olha, tá seu óculos até agora. Dona Inês, já tá nervosa. É, claro. Foi bom, Dona Inês? Claro que foi. Tá tremendo aqui. Ah, né? Tá louca. A Dona Inês, ela já beijou mais gente do que nós aqui no Pânico. Muito bem. Tá errando a porta. Peraí, deixa ela. Ela beijou o Isis Barrichelli. Ela tem pressão alta. Tá tremendo igual um trator. Olha, eu deixo agradecer aqui o Henrique. Boa, Henrique. Parabéns lá pelo seu trabalho. A novela é o maior sucesso. E apareça quando quiser. Cara, com certeza. Eu sou fã mesmo do programa. Há muito tempo você viu aí no CD. E eu assisto direto. E quando eu posto, até falei da história do túnel. Quando eu tô lá no túnel do Rio de Janeiro, tô ouvindo a rádio. Eu paro do lado com o Piscaleza. Chegou até a polícia. Fala, o que que aconteceu? Eu falei, não, eu tô ouvindo o Pânico. Daqui a pouco eu sigo. E é isso aí. Adorei estar aqui. Eu tô querendo ouvir há um tempo. E vou voltar com certeza. Boa. Boa. Boa, velho. Quando você estiver mandando nas gostosas, pensa na gente. Com certeza. Manda pra nós. Não, só para dar alegria. Valeu. Henrique Castelo aqui no Pânico hoje, na Jovem Pan. Boa. Boa.